O que é que a luz para? A luz Gusta a luz? A luz? É que para, sim Ai, ó Ai, ó É esse voo bonito, é esse voo bonito Ai, ó Ai, ó É esse voo bonito Mostra a mamma, né, né Mostra a mamma, né, né Mostra a mamma, né, né, né Ai, ó No, não é eu, não Mostra a mamma, né, né Ai, ó 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 Como eu apri a minha Que eu apri a minha Que eu não apri a minha Ei Ai Eu apri a minha Ai, ó . . . E aí Tente de... Caai te batir de... Tô, ba, ba, mo... Tô, ba, ro, bo, tê... Ela vai cantar nele, coa aí? Tente de... 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 Que a senha é cantica? Não vai senha cantica aí... Uh! Não vai senha canta na you jij inubaba? Tente de... Tente de... Tente de... Tente de... Tente de... Tchau